Para mim, a teoria musical é muito importante para a gente aprender a improvisar e para a gente aprender música em geral. Então, no estudo da música, eu acho uma peça-chave a teoria musical. Por quê? Porque a teoria é meio que construída para explicar os sons, então facilita a nossa vida. Se eu chego para você e falo assim, ó, toca uma nona aí nesse acorde ou toca uma quarta aumentada, se você não sabe a teoria, você não sabe o que eu estou falando. Então, é uma maneira que a gente encontra de explicar os sons. Então, tudo que envolve teoria musical, eu acho que tem esse objetivo, na verdade, de tentar explicar o que acontece nesse mundo abstrato, que é o mundo da música. Facilita muito o nosso aprendizado e também amplia as nossas possibilidades, porque quando a gente enxerga a relação dos sons, a gente testa e a gente consegue ter clareza do que a gente pode fazer com a música que a gente está tocando.